Eita solinho descarado Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Quando alumei do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado, eu sou um doutor também Vem comigo, Adiela! A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro de certo rumo, caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gado Tomando vã de caciba lá mesmo a toda cera Tirando leite de vaca com cuscuz e milho verde Montando em cavalo bravo rolando em cima da cela Vendo cantar do gado e me bater na cela Eu fui lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu fui lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Pra cima! Isso é porra das meninas Produtora Sucesso Tem que ser vaqueiro, Raiz, viu? Porque Nutella não dá, não Porra das meninas E é por isso que eu canto assim Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Não derruba o boy na caixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vem ver que é sucesso, viu? Isso é o forró das meninas Tchau, papai E vai! E vaqueiro que é vaqueiro não precisa imitar Porque a vaquejada tá no seu DNA Quando ele entra na pista com seu cavalo alazão Derruba o boy na faixa para ser um campeão Tá cheio de playboy dizendo que é vaqueiro Botado no cavalo, tira foto de inteiro Com a mão no celular e a outra nos arreios Mas o fato é que o duplê nunca vai ser um vaqueiro Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Não derruba o boy na faixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê E não derruba o boy na faixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Que nome da produtora sucesso? Forró, forró, para a menina Oh, swing e bom Forró, para a vitória do Brasil Forró das meninas É forró? Então toma, viu? E vaqueiro que é vaqueiro não precisa imitar Porque a vaquejada tá no seu DNA Quando ele entrar na pista com seu cavalo alazão Derruba o boy na faixa para ser um campeão Tá cheio de playboy dizendo que é vaqueiro Contado no cavalo, tira foto o dia inteiro Com a mão no celular e a outra nos arreios Mas o fato é que o duplê nunca vai ser um vaqueiro Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Não derruba o boy na faixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Não derruba o boy na faixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Não derruba o boy na faixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Não derruba o boy na faixa porque não sabe correr Vaqueiro duplê, vaqueiro duplê Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Pôs em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser vaqueiro sem ser vaqueiro Sucesso Zé Baqueiro Estourado nos paredões do Brasil Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluca pra te ver, tô com saudades de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Estou maluca pra te ver, tô com saudades de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluca pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluca pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Cuduca, pau e urso Forró, tá entendida Sai da frente que eu tô chegando Dois pessoas do Brasil Diferente do normal É sucesso O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha E no ar as vai ter esquenta e depois a cabalgada Mas a festa continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo programado Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu o boi Zero boi, tem paredão Tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha E o paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha E essa cerveja tá gelada mesmo? Traz uma pra cá, menino E no ar as vai ter esquenta e depois a cabalgada Mas a festa continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo programado Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu o boi Zero boi, tem paredão Tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a zaquerinha, chama a zaquerinha Chamou? Faço o rito Em nome da produtora é sucesso Vem ver Corró das meninas E agora quero ver Ah, essas meninas vão ficar paradas com essa, viu? Vem com a gente Corró das meninas Corró das meninas É pra tocar nos faredões Olha ela, olha ela Filha de papazinho, um leio dançando na favela Olha ela, esmojando o seu de som Desceu da sua mente pra curtir o faredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, um leio dançando na favela Olha ela, esmojando o seu de som Desceu suavemente pra curtir o faredão Ela bate o bumbum no faredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no faredão Ela bate o bumbum no faredão Ela bate o bumbum no faredão Descendo, descendo, descendo até o chão Vai descendo, vai! Corró das meninas É pra tocar no faredão O faredão é pra ser o bumbum no faredão É diferente do normal Olha ela, olha ela Filha de papazinho, um leio dançando na favela Olha ela, esmojando o seu de som Desceu suavemente pra curtir o faredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho, ei, dança na favela Olha ela, esbojando seu som, desceu suavemente pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão É pra descer até o chão É pra descer até o chão Tá ficando feio, você não vai bebendo chamando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mais feio É pra mim que atendo, fico te ouvindo E a tua voz por dentro vai me consumindo Eu tenho que tomar uma dose também Nem vem No outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é nossa, desculpa Eu vi esse forró das meninas machucar Já que me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pense alguma coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Repetar de novo E chorar em todos os cantos do Brasil Repetar do Brasil Isso é o forró das meninas E nem vem No outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é nossa, desculpa Eu vi esse forró das meninas machucar Já que me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu E o DT é 877-9937-1145 É o contato do sucesso Forró das meninas Eita, neguinho Se eu te currar no meu cafofo, viu? Ai, ai Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar louco Louco de prazer O couro vai comer Se você tentar na minha cama eu vou te arrepiar Para se acabar De fogo no nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, nenê Só no rale-rola É diferente, papai Vem no rale-rola, vem Ai, menino Oh, quanta boa Porra das meninas Tá na pegada de frente Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar louco Louco de prazer O couro vai comer Se você tentar na minha cama eu vou te arrepiar Bora, bora se acabar De fogo no nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, nenê Só no rale-rola E no ee, ee Eita, dancinha gostosa É só no esfregar Se frega, se frega, né, menino Oi, Deus Eu nem vi como é que vai ser mais tarde Tá é com isso Bezerrinha pra ações Que não me dá pra todo sucesso Deixa comigo E tu sai, sai, sai da minha frente E sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Chama pra batera É um swing mais gostoso Diferente não, bebê A noite que está Cada vez melhor As minhas pernas já Já vão dar um nó O meu sangue já Bebeu A minha onda já Bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu 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 As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Bateu, balançou, bateu, balançou Bateu, mexeu, bateu, mexeu, bateu, mexeu É diferente do normal, papai Rapaz, eu não sei o que que eu faço pra parar essa vontade de beber, viu? Não sei mais o que fazer, deu vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com a namorada, a galera na cachaça Meus amigos, o que foi que eu fiz? Papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tá lá no paraíso, entre na prisão Por favor, alguém me tire dessa situação Liga pro 90 pra me socorrer Tô carinho do bebê Tô carinho do bebê Tô carinho do bebê Tá lá no liga pro 80 pra ficar no brudê Tô carinho do bebê Tô carinho do bebê Não sei mais o que fazer, tô vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trocada com a namora, a galera na cachaça Meus amigos, o que foi que eu fiz? Papai me deu conselho e eu de povo não ouvi Tava no paraíso e entre na prisão, por favor alguém me tire nessa situação Liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo bebê Então liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo bebê É só ir no Instagram Arroba, porra das unhas, segue a gente, vai Estourou, papai Diferente do normal Vem ver que é sucesso, viu? Tá estou Todo verão, a som de paredão, as mina tudo beida e descendo até o chão Todo verão, todo mundo doidão, da pré-interior, só toca o pesadinho Eu digo chama, chama, chama na pressão Pra completar quem não bebe dança, como eu não danço, eu chamo o anacona Eu digo chama, chama, chama na cana Chama, chama, chama na cana Chama, chama, chama na cana Chama, chama na cana Todo verão, a som de paredão, as mina tudo beida e descendo até o chão Todo verão, todo mundo doidão, na pré-interior, só toca o pesadinho Eu digo chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama Pra completar quem não bebe dança, como eu não danço, eu chamo o anacona Chama, chama, chama na cana Chama na cana Em nome da minha produtora, sucesso Forró das meninas Pra cima Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito apanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista o sogro É pra tocar nos paledões Posso olhar bem por cima que ele já roubou o Brasil E o correio do gado Posso perder o banho, o dinheiro, ter virado o fazendeiro Mas eu sou do mato Posso ver o cusco, o colete, a água do pote, do peixe, do açude Deixar essas boas calejadas, mas posso arrasgar da que nada me lude No português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar De vez de cima em riba De onde é pro tom de mais original Você esquece a cidade E tem verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito apanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista o sogro Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito apanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista o sogro Ei, é pra tocar nas vaquejadas, viu menino? Porra das meninas! Agora olha que o peço vandeiro já mudou o Brasil inteiro com a linha do galo Posso ter ter ganho dinheiro, ter virado o frazendeiro, mas eu sou do mato Posso ver o cusco com o leite, da água, do pote, do peixe, da suti Vejo essas mãos calejadas, as costas rasgadas e que nada me ilude No português todo errado, eu sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em riba, pra onde é pro dom de mais origina Moça, esqueça a cidade, eu sei de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito apanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista o sogro Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito apanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista o sogro Eu não sei o que é colchão Se para o pizzeria No doutor é sucesso Não sei o que é imisor Mas eu sei o que é que amada Se para o pizzeria Você fica no onde é Sua pizzeria Minha 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 Minha